Vem, eu vou te enfrentar agora. Você tem jogo pra isso? Eu vou te enfrentar agora. Eu vou te enfrentar agora. Tu tem jogo pra isso, não? Eu tenho jogo pra te enfrentar. Eu tenho jogo pra te enfrentar. Eu tenho jogo pra te enfrentar. Isso. Guarda. Guarda, guarda. 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 Ah, merda, viu? Sempre assim. Oi, mano. Feliz... Ai! Gostei, vou comprar mais. Vai tomar mais. Vai dar. Vai. Vai tomar mais. Não. Vou. Tchau.